Olá, que bom ter você aqui, estamos estudando a lição da Escola Sabatina, hoje estudaremos a lição de quinta-feira com o tema Salvos por Deus, lembrando que o tema geral da semana é como Deus nos resgata, eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Efésios, a minha já está aberta, faça o possível de abrir também a sua Bíblia aí, Efésios 2, verso 8 a 10, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A lição de quinta-feira, ela vem trazendo para nós um resumo da perícope que estudamos nesta semana, Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10, eu li os últimos versos e já já nós vamos explicá-los, mas é interessante você seguir o raciocínio da lição da Escola Sabatina, que é o nosso guia de estudo sistemático, e ao estudar Efésios 2, dos versos 1 até o 7, nós percebemos que estávamos espiritualmente mortos, toda a humanidade era inimiga de Deus, ou eram inimigos de Deus, fomos chamados de filhos da ira, éramos, diz o apóstolo Paulo, como filhos da ira, guiados pelas nossas paixões, impulsos, mas a salvação nos alcançou, e esta salvação está baseada unicamente na inexplicável amor de Deus. A lição descreve assim, da extrema profundidade da morte espiritual, absoluta e da escravidão opressora, eles são ressuscitados e transformados para as regiões celestiais. A lição diz assim, da extrema profundidade da morte espiritual, absoluta e da escravidão opressora, eles são ressuscitados e transportados para as regiões celestiais, e se assentam com Cristo no trono cósmico, Efésios capítulo 2, versos 5 e 6. Queridos, Deus pretende exibir sua graça para conosco, em Cristo Jesus, por toda a eternidade. Nos versos 8 a 10, Paulo, ele volta a tocar nesse assunto, desejando garantir que o seu argumento se destacasse. A salvação dos crentes é obra divina, não humana. Entendeu? Vá comigo agora a Bíblia em Efésios 2, versos 8 a 10. Vamos ler novamente, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, nas quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Queridos, nós somos salvos pelo quê? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. O que vem primeiro? A graça ou a fé? As duas, elas andam juntas, mas a graça precede a fé. Então, a fé, diz aqui o comentário na página 51, se você tem a lição do professor, diz assim, a fé é o nosso recebimento da graça. E isso tem, pelo menos, três implicações. A primeira é que a fé não é e não pode ser meritória. Nós não fazemos nada para receber fé. Não é pelos nossos méritos, pelo nosso esforço. A mesma coisa é a graça. A Bíblia diz que é um dom, é uma dádiva. Você e eu recebemos graça e fé. Agora, é claro que a sua fé pode estar fortalecida ou não. Você tem condições de estudar a palavra, pregar o evangelho, para fortalecer a sua fé. Mas quem traz a fé à sua vida é Deus. É um dom de Deus. Tanto a graça quanto a fé. E essa é a primeira implicação. Então, a fé não é meritória. Está certo? Eu não faço para receber primariamente a fé. Mas eu faço para fortalecê-la, uma vez que Deus me concedeu. A segunda implicação é que Paulo une a justificação com a santificação, de modo inseparável, quando ele apresenta a graça e a fé. É como vestes. Veja, a graça é uma veste de Cristo, ou é uma vestimenta da justiça de Cristo. A santificação significa que estamos vestidos com o manto de boas obras de Cristo. Terceira implicação é que a graça e a fé são o fundamento da unidade da igreja, que é um dos temas centrais da teologia paulina, quando ele fala sobre a igreja. Então, graça e fé são indispensáveis para a nossa existência como filhos e filhas de Deus e para o crescimento saudável da igreja do Senhor. A igreja está unida na mesma experiência de receber a revelação divina da graça e na mesma experiência, queridos, de aceitá-la e abraçá-la na fé. Então, nesta experiência, todos os membros da igreja são iguais. E o desejo de Paulo ao abordar conosco os versos 8 a 10 de Efésios capítulo 2 é deixar claro para você uma coisa, a salvação humana é obra de Deus, não do homem. Entendeu? Não tem origem em nós, é dom de Deus. Agora, você imagina se tivesse origem conosco? Se fosse pelas obras, os ricos teriam vantagem? Porque poderiam fazer mais do que os pobres, mas o texto diz, não é por obra. Sabe para quê? Para que ninguém se glorie, para que ninguém se sinta melhor do que o outro. Agora, pastor, aonde entra as obras? Se nós somos salvos pela graça mediante a fé, e aonde fica as obras, então, nessa relação graça e obras, ou fé e obras? Aonde fica as obras, queridos? As obras, ela é a evidência de que a graça e a fé alcançou a nossa vida. Uma vez que fomos salvos em Cristo Jesus, Agora, diz o texto aqui, nós precisamos andar em boas obras. Fomos criados em Cristo Jesus para viver com boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos, então, uma vez que eu passo pela experiência da conversão, as obras é um fruto natural, ok? Lembra de Tiago, quando ele trabalha o assunto da fé e das obras? Ele diz assim, mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei as obras da minha fé. Queridos, nós precisamos viver em novidade de vida, servindo a Deus e sendo uma bênção para a humanidade, entendendo que nada que nós possamos fazer, nada, 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 pode influenciar na essência da nossa salvação. A fonte da salvação é a graça de Deus, é o amor de Deus revelado na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Que esse pensamento encha a sua mente e coração nesse dia. Vamos orar? Bom Pai, obrigado por estudarmos a lição da Escola Sabatina. Louvamos o teu nome por esse tema maravilhoso, por entender que a salvação não depende do homem. A salvação é uma dádiva, é um presente, nós não merecemos, mas o Senhor nos concede em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça, a graça é um presente, é um dom, é uma dádiva que recebemos e não merecemos por meio da fé. A fé, a fé, ela é confiança em Deus. A fé é uma demonstração que nós aceitamos a graça. A fé é a mão que vai até o trono de Deus. Toma os méritos de Cristo e coloca sobre nós. Ó Senhor, obrigado por nos dar essas bênçãos. Ajuda-nos a desenvolver a nossa fé, uma vez que aceitamos a graça em Jesus Cristo. Estudarmos a tua palavra, pregarmos o teu evangelho e assim sermos baluartes da fé. na humanidade. Nos entregamos em tuas mãos para que tenhamos a tua bênção neste dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe muito você.